Olha, vamos agora falar com a Dorlana de Lesposte, já restabelecemos o contato com ela aqui para saber como está esse quinto dia de Jogos Estudantis da Record TV e também na Nova Estação. Lógico, ela está lá na academia, não é isso, Dorlana? A chuva atrapalhou essa turma ou não? Boa noite. Nada, Alexandre. Boa noite para você, boa noite também a todo mundo que está assistindo o RJ Record. Só dia decisivo, mas nem o mau tempo desanimou os nossos atletas, não. Pelo contrário, eles deram um show não só na quadra de areia, como também no Futebol Society. E daqui a pouquinho a gente vai ter uma disputa muito importante aqui na quadra da Nova Estação, viu? Porque é um dia decisivo para o futsal feminino. Mas quem vai dar mais detalhes para a gente é o Charles Ribeiro, ele que é um dos organizadores do evento. Muito obrigada pela sua participação. Estou vendo que na sua mão, a disputa está sendo boa, mas está todo mundo de olho nessas medalhas, não é, Charles? Com certeza. É o trunfo mais cobiçado dos Jogos, né? São muitas que nós distribuiremos ao longo dessa competição, até o dia 31. E hoje nós teremos o encerramento do futsal feminino. Nós teremos duas disputas de final, sub-13, sub-15, e duas disputas de terceiro lugar também, sub-13, sub-15. Até o Alexandre perguntou se a questão da chuva, mas não desanimou os nossos atletas, não, né? Olha, a chuva foi doideira, né? Uma adrenalina doida. Nós estávamos iniciando o Futebol Society, estamos realizando. Demos uma pausa, né, para evitar lesões, qualquer contratempo. E o beat tênis, né, que foi a abertura, a inauguração do beat tênis na competição. Conseguimos realizar os 12 jogos do beat tênis com sucesso. Ficamos muito surpresos com o desempenho dos jogadores, né? Vários com grandes habilidades, né? Já disputando o campeonato fora, a gente não estava nem sabendo. Então, foi um sucesso a competição do beat tênis, a parte classificatória. E na quinta-feira, ao vivo, nesse horário, a gente vai estar passando as finais do beat tênis. É importante dizer também que daqui a pouquinho tem a disputa de terceiro lugar. Então, algumas dessas meninas já vão levar para casa essa medalha de bronze. Com certeza. Esse jogo agora é uma disputa de terceiro lugar, valendo a medalha de bronze. E logo em seguida, final, valendo ouro e prata. A gente vai estar aqui, Alexandre, acompanhando o tudinho e mostrando ao vivo também no RJ Record. Tá certo, Dorlano. Um abraço para o Charles aí, sempre nessa parceria com os Jogos Estudantis Record TV. Isso aí, essa parceria que faz com que você tenha um excelente evento, tá? Uma belíssima organização que faz com que todas as pessoas sintam saudade, já torcendo para que o próximo chegue. Já, já, Dorlano volta com outras informações sobre o evento.